Todo mundo tem um voo que quando deita e olha pro teto Venha a pergunta e se funcionou onde a gente dava certo Um episódio que nunca se lançou um mundo incompleto Uma história que parou pela metade sem manjar e no resto É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que domina, remorso, nem raiva, nem ódio, nem pena do fim Nós dois dentro do quadro, passando na igreja Não vai ser perdura, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rádio, a filha boiadeira Nossa vida do nada, só existe na minha cabeça Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que domina, remorso, nem ódio, que dá a sua pena do fim Nós dois dentro do quadro, passando na igreja Não vai ser perdura, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rádio, a filha boiadeira Nossa vida do nada, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Que domina, remorso, nem raiva, 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 nem